Amigos amantes do Beat Tênis, chegou ao fim mais uma edição do Sun Series Classic Brasília. E numa edição cheia de simbolismos, nada mais justo do que termos os primeiros bicampeões desse, que é o primeiro Sun Series da linha Classic, considerado os grandes lãs do Beat Tênis. E Vitória Marquezine, a primeira atleta bicampeã do Sun Series Brasília, falou sobre a importância do título de 2021 na sua carreira. Ah, foi o primeiro Sun Series aqui no Brasil, o primeiro Sun Series do mundo também. E eu tive a oportunidade de ganhar esse torneio. Eu tinha 15 anos, então pra mim na época foi uma coisa que eu não conseguia nem acreditar. Foi com a minha parceira da época, a Marcela. A gente teve ótimos resultados, a gente veio da Copa do Mundo, então foi uma sequência muito boa. E ter aqui no Brasil o primeiro Sun Series também é muito especial. Vícola Gianotti também bicampeou no torneio junto a seu parceiro Matiz Poto, comentou da importância do título de 2021 na sua carreira e na dupla junto ao italiano. Nosso primeiro torneio, segundo torneio juntos é a primeira vitória, primeiro grão de campeonato para mim e para as pessoas estava o segundo. O meu ranking mudou muito depois desse torneio, passei da número 20 à número 12, eu acho. E depois entramos mais dentro da Cabeça de Chave 4 dos torneios, ajudava sempre a chegar no fim do torneio. Essa que era a maior coisa que mudou na minha vida, esse ranking de posição dentro da Cabeça de Chave 4 dos Chaves. E o diretor do torneio, Bruno Ferreira, falou sobre como a edição de 2021 revolucionou o Bit Tênis Mundial e mudou de patamar as estruturas de torneios que existiam até então. É a continuação de uma história, de um trabalho que a gente começou em 2021, o primeiro Santos Series da história, que muita gente não sabe, mas foi o torneio que trouxe as maiores inovações para o Bit Tênis. Cobrança de ingresso, televisão, programação, equipes profissionais de todas as áreas. A gente que vem do esporte já tinha feito o Bit Tênis, a gente conseguiu trazer uma equipe de comunicação, uma equipe de atendimento aos atletas, uma estrutura bacana para os atletas. Então foi o primeiro evento que em 2021 trouxe outros padrões, que depois foram replicados em vários torneios e a gente fica muito feliz dessa replicação. A gente que vem do tênis, de basquete, de futebol, conseguiu trazer condições desses outros esportes para o Bit Tênis. O Bit Tênis, quem acompanha há muito tempo com a gente há 10, eram eventos mais simples, eventos de praia, com tendinhas, enfim, a gente conseguiu colocar no novo patamar. Cara, é muito legal poder participar de um evento como esse, ainda mais realizado pelo Brunão, que é um cara que sempre supera as expectativas, né, e pensa bastante nos atletas. E estar aqui e ver tudo que está sendo realizado é extremamente gratificante. Ele pensou em vários detalhes que a gente até não havia pensado e ele conseguiu colocar em prática, realizar. E realmente, está uma estrutura muito bacana. Eu acho que não é só uma questão da pontuação, né, eu acho que tem um apelo por ter sido o primeiro, não só por ser um 7 Series, mas é, é o que eu te falei, é a qualidade que os organizadores colocam, né, os todos os esforços que eles fazem para fazer realmente um evento dessa magnitude e eles sempre acabam entregando um pouco a mais do esperado. Então é sempre, é sempre uma expectativa bastante bacana para todos os jogadores poder vir para Brasília e quando a gente chega aqui a gente sempre se satisfaz. Então é, eu acho que são esses os motivos que a gente sempre está esperando para vir para cá. Figuras públicas do âmbito distrital e federal também marcaram presença no evento e comentaram sobre a importância da parceria público-privada para a realização de grandes eventos como o Sanseos Classic em Brasília. Olha, primeiramente Brasília é a capital do esporte, né, a gente fala que a gente tem conseguido trazer grandes eventos para Brasília e quando eu percebi que havia possibilidade de o Beach Tênis vir também para Brasília, nós colocamos todos os nossos esforços, conversamos com o governador Ibanez Rocha, estivemos na Secretaria de Esporte e demos toda a condição para que a gente pudesse trazer esse grande evento pela terceira vez aqui em Brasília, recebendo aí diversos atletas internacionais e embelezando a nossa cidade. E com certeza também trabalhando aqui no investimento, porque a gente movimenta a economia local, restaurantes, hotéis e acaba sendo um grande evento. Estou muito feliz em poder ser um dos que contribuíram para trazer esse grande evento para o Brasil. A gente está girando a economia e eu acho que é isso que é o bacana de tudo isso, né, você trabalha esporte, trabalha social e também investe na nossa economia. Então esse é um grande evento que o Brasília recebe com muito carinho. Olha, a gente começa a perceber que uma modalidade esportiva está em ascensão quando as demandas começam a chegar na nossa secretaria para passagens aéreas, competições nacionais, internacionais, projetos sociais também. E isso já está acontecendo aqui no Distrito Federal. O Sun Series é um evento que acontece em todos os anos aqui, mas como esse é a primeira vez. Toda essa estrutura, as arquibancadas cobertas, a arena, com a capacidade para 1.600 pessoas, isso é inédito. Toda essa infraestrutura que foi construída aqui na área externa do Mané Garrincha, eu tenho certeza que coloca a Brasília realmente em um outro patamar. E a gente fica muito feliz em receber os melhores do mundo aqui na capital federal, que também está se transformando na capital do esporte. É um apoio vital, né? Eu digo, não é nem importante, ele é vital. A gente tem, construindo esse tipo de evento, evento grande, evento de milhões de reais, que reúne quase 20 mil pessoas, sem apoio de uma entidade com a Secretaria de Esporte Lazeiro do GDF, não sai. Só com verba privada, só com ingressos e inscrições, a gente não consegue fazer um evento desse tamanho. Então esse apoio é vital. Eu digo que esse apoio, sem ele, realmente não acontece. Não é um papo de vendedora, realmente não acontece. A gente sabe que também outros estados dependem de recurso público e eu acho que é uma parceria super sadia. É uma iniciativa pública, com a iniciativa privada, construindo algo grande, construindo algo para a população. Então aqui a gente tem ingressos gratuitos, que esgotaram-se em 28 minutos o primeiro lote, em 12 minutos o segundo lote. E o presidente da Federação Brasileira de Tênis também destacou a importância da federação no evento e o papel da mesma no desenvolvimento do esporte no Distrito Federal. A federação a gente dá todo o suporte da parte técnica, faz o interface tanto com a Federação Internacional, com a ITF, a Confederação Brasileira de Tênis. Então toda essa parte de logística mesmo dos atletas, a parte de hotel, a parte de estrutura local, e com a Secretaria de Esporte também. Então toda essa organização mesmo, como um todo, a federação está envolvida. E Evandro Rufino, CEO do programa PMT, destacou o pioneirismo de Brino Ferreira e a importância de Brasília no calendário mundial do Beach Tênis. Um dos diferenciais desse evento aqui é essa questão que tudo começou aqui, né? Se hoje o Beach Tênis está desse tamanho, que está crescendo da forma que está crescendo, porque teve um início, teve uma origem. A origem é aqui em Brasília, no comando do Bruno Ferreira. Então tem todo um sentimento especial, né? Então tudo saiu daqui. O evento hoje faz parte do San Sirius Classic, né? São quatro do mundo, que é Brasília, França, Espanha e Alemanha. Então realmente tem um sentimento especial e esse ano está bem bacana o evento, uma baita estrutura. E após o término de mais uma formidável edição, o mundo do Beach Tênis só pode aguardar ansiosamente a edição de 2025, que promete ser ainda maior e melhor, entregando uma experiência única para todos os envolvidos.